Como que você deve realizar os curativos de uma forma segura e sem risco? Para a gente começar essa aula, eu queria falar para vocês, essa live, né? Eu queria falar para vocês de uma situação que já aconteceu comigo algumas vezes, tá? Alguns pacientes, às vezes, não têm noção do que um curativo pode fazer na vida de uma pessoa. Se você não fizer o curativo de forma correta, se preocupando principalmente com a segurança, com a higiene, você pode contaminar aquela ferida, né? Você pode, infelizmente, deixar entrar uma bactéria e aí aquele paciente vai sofrer muito, tá? O que acontece no dia a dia? Porque muitos cuidadores se sentem inseguros porque não sabem como que podem ajudar de uma forma eficiente os seus idosos, não sabem como ajudar de uma forma eficiente o adulto que ele cuida pelo fato de não saber fazer um curativo. Muitos idosos, né, têm a ferida, né, a úlcera de pressão mais cara e ele não sabe como que ele vai cuidar daquele idoso. E aí, qual é a primeira dica, gente? Se o paciente, existem úlceras de pressão mais cara que você consegue enfiar uma mão lá dentro, de tão profundo que tá aquilo. É necessário que esse paciente vá ao médico, né? Muitos cuidadores me falam, Anny, qual é a melhor pomada passar? Não tem melhor pomada, gente. Tem que ter cuidado com o paciente. Cada ferida é de um jeito. Então, o médico precisa de olhar pra ver o que ele vai passar. Então, não é porque a Ana Osoquaia usa um tratamento, a Genileuda usa um, que a Rosilene também vai usar. Cada um de vocês tem que saber que cada paciente, cada ferida, tá em uma fase e precisa de uma medicação diferente, ok? Então, primeiro, fiquem atentos quanto a isso. Cada paciente precisa de ser olhado pelo médico pra ele poder passar o melhor medicamento. Existem feridas que estão muito profundas, muito infeccionadas. E aí, o médico vai pedir que um enfermeiro faça o curativo ou um técnico de enfermagem. Principalmente se tiver com muita infecção e se isso estiver muito profundo. Então, você é cuidador, tá? Se você não tem a segurança, não faça. Ou então, peça à família pra que você tenha um treinamento. Quem vai te dar esse treinamento? Alguém que tá acostumado a utilizá-lo, tudo bem? A fazê-lo, a trabalhar dessa forma, tá? Qual que é a intenção dessa aula, tá? Ajudar a vocês a entenderem como remover as secreções, como reduzir a infecção das lesões contaminadas, como facilitar a cicatrização, evitar principalmente a contaminação dessas feridas. Por quê? A ferida vai fechar, vai ficar tudo bem. Só que aí, às vezes, acontece de a pessoa não ter a sepsia correta e, infelizmente, contaminar aquele machucado, ok? E qual que é o material necessário pra gente poder tá fazendo o curativo? Alternativo, luva. Erlaine, mas eu não tenho nojo. Mas a luva é o material de segurança pra você e para o idoso. É necessário utilizar a luva, tá? Sempre a luva de procedimento. Isso faz parte do seu EPI de segurança pra você e para o idoso. Na casa onde eu trabalho, Erlaine, eles não oferecem luva. Ou então, pelo fato da luva tá mais cara, eles estão comprando aquela luva de cabeleireiro, que é uma luva bem fininha, sabe? Fala com a família do idoso. Olha, a senhora me desculpa, mas essa luva, ela não consegue proteger a mim e ao idoso. Então, é necessário que a gente gaste mais um pouquinho. Peço desculpas pro senhor ou pra senhora. Mas a gente tem que usar a outra luva. A luva de procedimento cirúrgico, tá? Então, fiquem atentos quanto a isso. A gente vai precisar de um pacote de curativo, que seria um material pra gente poder fazer a limpeza, a higiene, né? Um saco de lixo pra jogar esse material. Uma bandeja média pra poder fazer, colocar todos os procedimentos ali. O soro fisiológico, né? E a fita de micropore pra poder fechar. Eu posso usar esparadrapo, Erlaine, pra fazer o curativo? Até pode. Mas o esparadrapo, ele fixa muito, né? Então, a pele do idoso muito sensível, o micropore é melhor, né? É antialérgico. Então, vai ajudar mais, ok? Antes de você executar, você vai ficar atento às prescrições do médico ou dos enfermeiros, tá? O profissional da área da enfermagem, o enfermeiro que foi lá, viu a ferida, ele sabe como ajudar de uma forma eficiente pra poder curar, né? Fechar mais rápido aquela ferida. Então, é importante você fazer exatamente o que o profissional, o enfermeiro ou o médico pediu. Ah, mas a minha amiga fez não sei o quê e deu resultado pra ela. Gente, não adianta. O que é bom pra um pode não ser pra outro. Então, faz exatamente o que o médico pediu, tá? Antes de você começar o procedimento do curativo, você vai separar todo o material, lavar as suas mãos, né? E aí, eu vou mostrar pra você, lavar a mão não é enfiar a mão na água e sair. Existe uma forma correta, tem que lavar a mão até na parte quase que do cotovelo, né? Pra gente ter certeza que a mão tá esterilizada. Falar com o paciente, se identificar, falar, olha, seu fulano, agora a gente vai fazer um curativo, pode ficar tranquilo que eu vou estar aqui do seu lado. Se doer, a gente para, tá? Tudo dentro do seu limite. Explicar tintim por tintim pro paciente, pra ele se sentir seguro. E aí, o que eu falo pra cada um de vocês? Gente, muitas vezes, o idoso, imagina, ele tá com uma ferida, aquilo tá doendo, aquilo tá incomodando, e você vai colocar a mão naquilo. Então, ele fica receioso, né? Ele fica com medo, travando. Então, é muito importante que vocês estejam atentos a essa situação. Tem gente que não tem tanto medo, tem gente que tem o sistema medroso, né? Que é o que eu sempre falo. Super aguçado, né? A pessoa tem muito medo. Então, você que tem que passar segurança, né? A Yara Souza, a Salete, vocês têm que passar segurança pra esse paciente. E falar do seu fulano, dona fulana, pode ficar tranquila, eu tô aqui com você. Qualquer dor, qualquer incômodo, me fala que a gente para e vai dentro do que você permite fazer. E aí, a pessoa já vai ter mais segurança. Poxa, ela vai respeitar o meu limite de dor, tá? É importante falar isso. O que que acontece no dia a dia? Muitos cuidadores se sentem inseguros porque não sabem como que podem ajudar de uma forma eficiente os seus idosos. Não sabem como ajudar de uma forma eficiente o adulto que ele cuida pelo fato de não saber fazer um curativo. Muitos idosos, né? Tem a ferida, né? A úlcera de pressão mais cara e ele não sabe como que ele vai cuidar daquele idoso. E aí, qual é a primeira dica, gente? Se o paciente... Existem úlceras de pressão mais cara que você consegue enfiar uma mão lá dentro de tão profundo que tá aquilo. É necessário que esse paciente vá ao médico, né? Muitos cuidadores me falam, Lani, qual é a melhor pulmada passar? Não tem melhor pulmada, gente. Tem que ter cuidado com o paciente. Cada ferida é de um jeito. Então, o médico precisa de olhar pra ver o que que ele vai passar. Então, não é porque a Ana Osoquaia usa um tratamento, a Genileuda usa um, que a Rosilene também vai usar. Cada um de vocês tem que saber que cada paciente, cada ferida, tá em uma fase e precisa de uma medicação diferente, ok? Então, primeiro, fiquem atentos quanto a isso. Cada paciente precisa de ser olhado pelo médico pra ele poder passar o melhor medicamento. Existem feridas que estão muito profundas, muito infeccionadas. E aí, o médico vai pedir que um enfermeiro faça o curativo ou um técnico de enfermagem. Principalmente, se tiver com muita infecção e se isso estiver muito profundo. Então, você é cuidador, tá? Se você não tem a segurança, não faça. Ou então, peça à família pra que você tenha um treinamento. Quem vai te dar esse treinamento? Alguém que tá acostumado a utilizá-lo, tudo bem? A fazê-lo, a trabalhar dessa forma, tá? Qual que é a intenção dessa aula, tá? Ajudar a vocês a entenderem como remover as secreções, como reduzir a infecção das lesões contaminadas, como facilitar a cicatrização, evitar principalmente a contaminação dessas feridas. Por quê? A ferida vai fechar, vai ficar tudo bem. Só que aí, às vezes, acontece de a pessoa não ter a sepsia correta e, infelizmente, contaminar aquele machucado, ok? E qual que é o material necessário pra gente poder estar fazendo o curativo? Luva. Erlaine, mas eu não tenho nojo. Mas a luva é o material de segurança pra você e para o idoso. É necessário utilizar a luva, tá? Sempre a luva de procedimento. Isso faz parte do seu EPI de segurança pra você e para o idoso. Na casa onde eu trabalho, Erlaine, eles não oferecem luva. Ou então, pelo fato da luva estar mais cara, eles estão comprando aquela luva de cabeleireiro, que é uma luva bem fininha, sabe? Fala com a família do idoso. Olha, a senhora me desculpa, mas essa luva, ela não consegue proteger a mim e ao idoso. Então, é necessário que a gente gaste mais um pouquinho. Peço desculpas pro senhor ou pra senhora. Mas a gente tem que usar a outra luva. A luva de procedimento cirúrgico, tá? Então, fiquem atentos quanto a isso. A gente vai precisar de um pacote, né? De curativo, que seria um material pra gente poder fazer a limpeza, a higiene, né? Um saco de lixo pra jogar esse material. Uma bandeja média pra poder fazer. Colocar todos os procedimentos ali. O soro fisiológico, né? E a fita de micropore pra poder fechar. Eu posso usar esparadrapo, Elaine, pra fazer o curativo? Até pode. Mas o esparadrapo, ele fixa muito, né? Então, a pele do idoso muito sensível, o micropore é melhor, né? É antialérgico. Então, vai ajudar mais, ok? Antes de você executar, você vai ficar atento às prescrições do médico ou dos enfermeiros, tá? O profissional da área da enfermagem, o enfermeiro que foi lá, viu a ferida, ele sabe como ajudar de uma forma eficiente pra poder curar, né? Fechar mais rápido aquela ferida. Então, é importante você fazer exatamente o que o profissional, o enfermeiro ou o médico pediu. Ah, mas a minha amiga fez não sei o quê e deu resultado pra ela. Gente, não adianta. O que é bom pra um pode não ser pra outro. Então, faz exatamente o que o médico pediu, tá? Antes de você começar o procedimento do curativo, você vai separar todo o material, lavar as suas mãos, né? E aí, eu vou mostrar pra você, lavar a mão, não é enfiar a mão na água e sair. Existe uma forma correta, tem que lavar a mão até na parte quase que do cotovelo, né? Pra gente ter certeza que a mão tá esterilizada. Falar com o paciente, se identificar, falar, olha, seu fulano, agora a gente vai fazer um curativo, pode ficar tranquilo que eu vou estar aqui do seu lado. Se doer, a gente para, tá? Tudo dentro do seu limite. Explicar tintim por tintim pro paciente, pra ele se sentir seguro. E aí, o que eu falo pra cada um de vocês? Gente, muitas vezes, o idoso, imagina, ele tá com uma ferida, aquilo tá doendo, aquilo tá incomodando, e você vai colocar a mão naquilo. Então, ele fica receioso, né? Ele fica com medo, travando. Então, é muito importante que vocês estejam atentos a essa situação. Tem gente que não tem tanto medo, tem gente que tem o sistema medroso, né? Que é o que eu sempre falo. Super aguçado, né? A pessoa tem muito medo. Então, você que tem que passar segurança, né? A Yara Souza, a Salete, vocês têm que passar segurança pra esse paciente. Falar do seu fulano, dona fulana, pode ficar tranquila, eu tô aqui com você. Qualquer dor, qualquer incômodo, me fala que a gente para e vai dentro do que você permite fazer. E aí, a pessoa já vai ter mais segurança. Poxa, ela vai respeitar o meu limite de dor, tá? É importante falar isso. Então, como que você vai lavar a mão? Molhar, né? A sua mão, passar o sabonete. Você vai lavar primeiro, igual a gente tá acostumado a lavar, né? Se preocupando em fazer a lavagem normal. Depois, você vai lavar no dorso, tá? Das mãos. Depois, você vai se preocupar de lavar, fazendo o movimento pra poder pegar a parte das unhas. Então, você vai fazer esse movimento. O movimento 6, pro pessoal do Facebook e Instagram ver. Depois, eu vou lavar o meu dedão. Porque ele tá separado dos outros dedos, tá? Depois, eu vou friccionar a palma da minha mão. Tem todo um passo a passo lá no PDF, que vocês vão ter acesso, tá bom? Depois, eu vou lavar os meus punhos. E aí, eu vou tentar subir um pouco mais, tá vendo? Depois, eu vou abrir essa torneira, vou enxaguar. Se for melhor, né? Se essa torneira for de pressão, pra você não precisar de fechar. Se precisar de fechar, eu pego um papel e fecho, tá? E depois, eu seco a minha mão pra fazer o procedimento, tudo bem? Peraí, deixa eu só colocar aqui pro pessoal. E aí, você vai calçar a luva. O que que é importante? Existem pessoas que falam, ah, eu trabalho com luva, né? Eu trabalho só com luva, Erlange. Calço a luva pra trabalhar, porque eu tenho que me proteger, proteger o paciente. Ok, a gente tá falando de ferida. E aí, às vezes, a pessoa, a família, né? Compra um saco de luva, você abre aquele saco de luva de qualquer jeito, aquele saco de luva fica todo pra fora ali, pegando poeira, né? Pegando tudo que você puder imaginar num ambiente. Então, o que que eu indico? Pega uma caixa, um tapoer, né? Uma caixa de plástico qualquer. Coloca todo o material do curativo ali dentro. Pra quê? Pra preservar todo aquele material. Então, a luva, né? Existem luvas estéreis que você abre ela e ela já tá esterilizada. Igual tem aí nessa foto, né? Mostrando passo a passo pra você calçar a luva, tá? Só que, às vezes, a família compra... A família, às vezes, compra a caixa, né? Que vem com todas as luvas. E aí, você tem que ter cuidado pra essa luva não ser contaminada, tá? O que que é muito importante, tá? A gente se preocupar com as luvas porque elas promovem uma barreira de proteção. E essa barreira de proteção vai ajudar, né? Todas as pessoas a diminuir os riscos, né? Biológicos. Então, é importante ter um equipamento, né? Pra poder fechar, vedar isso. Essas luvas, elas são parte do EPI do cuidador. Então, todo cuidador deve se preocupar em ter, sim, esse material, tá? Ô, Cláudia, tá com só o Instagram, sim. Tela que não deve estar, tá? Elânia, eu posso usar a luva e guardar pra usar depois com outro paciente? Nananina, não, tá? A luva tem que ser trocada todas as vezes que eu fizer um procedimento diferente. Pera aí só um pouquinho. Então, ó, fiquem atentos quanto a isso, tá? A gente só pode utilizar a luva se fiz um procedimento com o paciente, uso a luva. Ah, vou fazer outro procedimento com o meu paciente. Não. Você não pode usar a mesma luva. Aquela luva tem que ser jogada fora e você vai usar outra luva, tudo bem? Uma luva pra cada procedimento. Não pode aproveitar. Mas, gente, eu vou lavar, então, tá? Eu vou lavar a luva pra poder usar. Gente, a possibilidade de contaminação é grande. A gente não pode falar isso, tá? Se você for fazer um curativo no paciente que tá num leito, né? Você deve preocupar em tentar ver com esse paciente se ele perguntar o nome, né? Conferir se realmente é aquele paciente que você vai atender e fazer o procedimento com muita sepsia pra evitar a transmissão de contaminação, tá? E aí, você vai retirar o curativo anterior, caso tenha, né? Você vai se preocupar em observar se a ferida melhorou, se não melhorou. Você vai olhar, principalmente, se tem alguma secreção, se tem alguma coisa diferente. Se o lugar que você tá colocando o curativo tá começando a ferir, de repente, você vai ter que trocar o lugar que tá o curativo, tá? Pegar aquele curativo sujo, jogar fora, tá? Vai retirar a luva, porque aquilo ali tava sujo, tá? E vai calçar luvas novas, tá? As luvas são descartáveis, isso mesmo. Usou, tem que descartar. Muito bom, Irani, é isso mesmo. Calçou uma nova luva, aí você vai pegar e vai começar a fazer o curativo. Só um pouquinho, tem uma música passando. Tão ouvindo? O som é tão alto que dispara o alarme dos carros. Muita judiação a pessoa fazer isso, né? Não sei se é meu carro. E aí, como que você vai executar, né? Primeiro, você vai secar, né, a borda da ferida, se o paciente tomou banho, alguma coisa assim, você vai fazer a secagem, tá? Vai aplicar a medicação prescrita. Erlaine, eu vou aplicar a medicação que alguém me falou, que meu amigo falou que é bom? Não. A medicação que o médico prescreveu. Irani, é porque aqui no Instagram, eu não tô passando a imagem, tô convidando as pessoas para irem para o Facebook e para o YouTube, porque aqui eu não tô conseguindo mais passar a imagem, o Instagram não deixa. Então, quem quiser, vai lá para o YouTube ou para o Facebook, procure Erlaine e Rezende com o Z, porque lá tem o material direitinho, tá bom? Isso, Lidiane, todas as vezes que vou fazer o curativo, tem que trocar as luvas, tá? Já vamos falar disso aí, Gene Leida, só um pouquinho, tá? A Yara tá falando, eu fico chocada que às vezes a pessoa sai da luva, do quarto de um paciente com uma luva, entra no outro e quer fazer o mesmo, utilizar a mesma luva. Tá errado, né? Porque você pode pegar a contaminação de um parto e levar para outro. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Ter o cuidado, é outra situação que acontece muito, o cuidador tá na casa do idoso com o seu, com o seu, com o seu jaleco. Aí, sei lá, dá uma vontade nele de comer um chocolate. Aí, no horário, né, de folga dele, ele fala, não, vou lá, né, vou lá comprar um chocolatezinho que eu tô com vontade de comer hoje. E aí, ele vai lá comprar o tal chocolate. E aí, ele vai com aquele jaleco. Na rua, tem um monte de sujeira. E aí, ele volta para a casa do idoso e traz aquele tanto de sujeira. Então, você vai sair da casa do idoso, tira o uniforme, eu tiro o jaleco, vai lá, faz o que você tem que fazer e volta. Ok? Vamos lá. Sequei a ferida, vai aplicar a medicação que eu prescrevi? Não. Que o médico prescreveu. Minha amiga falou que passar chá de não sei o que é bom. Gente, não faz isso, tá? O paciente tem que usar o que o médico prescreveu. Até porque, se não der certo, o médico tem que saber que aquilo que ele fez não deu certo, não o que você inventou, tá? Vai proteger a ferida com gás, né, com a pulmada lá que o médico prescreveu. vai fixar o curativo com o micropore, vai datar e colocar o seu nome, independente se acontecer do paciente estar no hospital ou estar em casa. Por quê? O próximo cuidador que chegar ali, ele vai conseguir olhar e falar. E a... a Clarice, ela já fez o curativo, não vou precisar de fazer de novo. A Márcia Santos fez o curativo, não vou precisar de fazer de novo, ok? Então, você vai datar e nomear sempre, tá? É... Você vai perguntar ao paciente se algo está incomodando, pedir ele para mexer o membro, né, para você saber que está solto, que aquilo não está prendendo a circulação, deixar o ambiente em ordem. Já aconteceu comigo, gente, de um... um idoso, ele estava com... ele precisava de fazer um curativo na perna, né, no tornozelo, estava com uma ferida na frente da perna. O enfermeiro, né, o técnico de enfermagem foi lá, fez o procedimento, passou uma atadura, só que ele passou a atadura muito firme, muito forte. E aí, o que que aconteceu? Aquilo começou a prender a circulação do paciente. Passou ali três horas e o pé do paciente estava no pilão, né, daquela circulação que estava sendo presa ali. Então, você tem que preocupar, né, de perguntar para a pessoa, olha, tá tudo bem? Mexe o pé, mexe a mão, mexe o membro, né, tá te incomodando, porque, às vezes, coloca de uma forma que vai causar outro problema, tudo bem? Acabou de fazer o curativo, a gente está no passo a passo, a gente falou antes, né, o pré-execução, falamos da execução, agora vamos falar do pós-execução, ok? Acabei de fazer o curativo, eu vou desprezar esse material, esse material tem que ser, ter cuidado com ele, porque esse material pode estar contaminado. Então, quem trabalha em hospitais, né, em instituições de longa permanência, em asilo, tem um lugar, um lixinho, um esforço, né, que você vai colocar ele ali embalado. Para quem não tem, que está na residência do idoso, coloca isso numa sacolinha, amarra, para poder jogar, porque o lixeiro, vai que alguém, sei lá, vai que alguém, de repente, mexe no lixo, né, o lixeiro lá, aqui na minha cidade tem acontecido muito isso, eles estão fazendo um projeto agora, para as pessoas poderem pegar as embalagens recicláveis no lixo. E aí, essas pessoas passam de madrugada, abrem o lixo para pegar caixa, essas coisas. Infelizmente, as pessoas aqui ainda não têm a cultura de separar, entendeu? Então, o que acontece? Elas abrem o lixo, se aquilo ali está tudo aberto, você pode, sem querer, contaminar uma pessoa. Então, é muito importante você deixar aquilo lacrado, amarrado, para não correr risco. E se tiver agulha, Erlaine, separa essa agulha, tá? O paciente tomou uma injeção, separa isso para descartar no lugar correto, numa clínica, no hospital, porque se machucar a pessoa, isso é muito ruim, tá bom? E realizar as anotações no diário do paciente. Hoje, uma cuidadora me falou, Erlaine, a família do idoso onde eu cuido, eles não querem que eu faça o diário do paciente de forma diária, eles querem que eu faça quinzenalmente ou mensalmente. Gente, tá errado, o nome mesmo já diz, é diário, todos os dias tem que ser anotado. Como é que você vai ter a certeza que o paciente está bem, que a pressão dele está boa, se você não aferir todos os dias os sinais vitais dele, ok? E quais são os maiores problemas, as maiores preocupações com esse paciente? A contaminação, tá? Aqui, nesse momento, com certeza, aqui em cima tem bactéria, no chão tem bactéria, no banheiro, então, nem se fala. Então, a gente tem que ter cuidado de deixar tudo limpo, organizado. Outra preocupação, alergia, o paciente ter alergia ao material que você está usando para fazer ali o curativo, ou o paciente ter alergia, às vezes, né, ter rejeição à prótese que ele colocou, o material, né, o pino, a placa, o parafuso, isso também pode acontecer, então, você tem que estar atento. Outro problema são as... Eita, fugiu o nome. Como chama, gente, quando a ferida, a cicatriz não fica bonitinha, fica grossa? Eita, está na ponta da língua. Quem vai colocar aí para mim, para me ajudar? Obrigada, o queloide. A ferida, né, a cicatriz está lá, já fechou, está bonitinha a cicatriz. Aí, o que você faz? Você se preocupa em estar passando ali um óleo para hidratar, óleo de rosa mosqueta, é bom. O... Esse óleo é meio carinho, mas ele é bem bom. É... E esse óleo, você faz uma massagem. Se você parar para poder observar, ó, aqui está a minha pele, está vendo? Se eu mexer na minha pele, ó, ela é maleável. Entre a minha pele e o meu músculo, existe uma fássia que permite esse movimento. Quando eu faço um corte para uma cirurgia, o que acontece? Corta, faz o procedimento e costura isso. Gruda. Repara que a cicatriz, você tenta mexer nela, igual eu estou mexendo aqui, ó, na minha pele, ó. Está vendo como é que mexe bem? Você não consegue. Então, você começa a fazer uma massagem para ir soltando aquela cicatriz. Ok? Tem pacientes que a cicatriz já está super solta, está linda, né? A pessoa tem uma boa cicatrização, tem pessoas que não. E aí você vai fazendo essa massagem. Posso usar óleo de girassol? Pode. Que é o mesmo do Dersane, tá Silvana? Mas, esse óleo de rosa mosqueta ajuda que a cicatriz fique bonitinha. E está com cicatriz, tem que passar protetor solar. Para quê? Porque se bater sol, a cicatriz fica escura. Então, faz o protetor para poder ajudar. Ok? Então, fica a dica aí para vocês. Seu paciente operou, terminou, está bonita a cicatriz? Massageia, a região, tá? Passa o óleozinho para hidratar e passa o protetor solar. Tudo bem? Ok? Vamos continuar, então. Outro risco, lesão cutânea, né? Observar a evolução, comunicar ao médico. Às vezes, aconteceu isso outro dia com uma paciente, ela fez uma cirurgia de apêndice, de barriga aberta, e aí ela operou, ficou bem, e aí o médico ia tirar, né? Tirar os pontos. E aí ele tirou os pontos, ela foi para casa, feliz da vida. De repente, ela achou que estava molhada a roupa dela. Quando ela foi ver, tinha aberto a ferida. Por que que abriu a ferida? Porque tinha feito um seroma. Vou fazer até uma live sobre esse tema com vocês. O que que é o seroma, Irlaine? O seroma é uma capinha que forma lá dentro que está com líquido. A hora que você tira o ponto, aquilo estoura, aquele líquido extravasa ali. E abre a ferida e tem que ir esperando o organismo fechar de novo. Então, são alguns cuidados que a gente deve ter, tá bom? A cicatrização. Existem fases da cicatrização, tá? Existem fases em que é a fase do reparo e ficar atento, né? A fase inflamatória. Ou seja, a cicatrização, ela vai acontecer de forma gradual. Só que, infelizmente, pode acontecer, né? De inflamar, de infeccionar. Existem as fases, né? De proliferação, frases de maturação. Isso tudo está no material para vocês poderem ver, tá? E aí, a cicatrização, ela tem cores específicas. E aí, eu vou mostrar, né? Explicar isso para vocês agora. Que cores são essas, Erlaine? Se você vê que está avermelhada, né? A ferida, a cicatrização está normal, está no percurso normal dela. Se a ferida está rosada, ela já está no seu estágio final. Ok? E se a ferida estiver amarelada, tem infecção. Então, fica atenta. Está com pus? Qualquer coisa, está com pus, está mostrando que tem infecção ali. Ok? Então, atenção. A ferida está vermelha e está rosa? Ok, está certo. A ferida está com pus, está amarela. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Tem infecção, tem que cuidar. Isso aqui, no não melhorar, tem que ir no hospital. Por quê? Porque o médico, o médico de confiança, vai passar um antibiótico de repente. Principalmente, gente, se o paciente tiver diabetes, porque a diabetes é um dos maiores problemas para causar a amputação. Ok? E se tiver preta ferida, se tiver preta, significa que necrosou. O que é a necrose? Está aí tudo explicadinho para vocês no material. Tá? A necrose significa que houve uma morte daquele tecido. Então, por isso que está preto. Tá? Então, por causa disso, é importante vocês saberem que necrosou, tem que correr para o médico, que às vezes tem que desbridar. O que é desbridar? É tirar aquilo, o paciente sente dor, tá? Para poder vir ali uma carne nova, uma carne vermelha, que foi o que eu expliquei para vocês. Tudo bem? Tudo bem? E aí, que foi o que eu expliquei a carne vermelha. O que é a carne vermelha? O que é o que eu expliquei? O que é o que eu expliquei?